Gente, Paulo, João, o governo Bolsonaro, desde sempre, olha para as universidades e as define como espaços de doutrinação. Vem tomando medidas concretas, importantes, de corte de recursos para pesquisa, para o desenvolvimento científico, corte de professor. Vem tirando algumas disciplinas do currículo do ensino médio, como sociologia e filosofia. E as universidades, por outro lado, se converteram, em muitos casos, espaços de enfrentamento político do governo diante dessas circunstâncias. Considerando esse cenário de uma politização do espaço acadêmico e de ensino, que talvez seja, em parte, inerente a esses espaços, o que sobra de território para o ensino do pensamento conservador, sobretudo em se tratando das humanidades? Como que ele entra na formação, nos currículos, se há espaço para isso e quais são as consequências disso? Olha, em primeiro lugar, nunca houve nenhum estado arcádico em que as universidades eram centros de tolerância e de amor pelo saber. Isso também não existe. Portanto, quando as pessoas falam que existe uma traição da vocação das universidades, não, na realidade, isso nunca existiu. As universidades sempre foram dominadas pelas modas intelectuais do momento. Eu ainda ontem estava a falar com um amigo aqui em São Paulo e estava-lhe a dizer que, aqui há uns anos, em Inglaterra, havia lá um corredor em que estavam seguramente centenas de livros que iam ser descartados e que eram livros que tinham sido escritos durante a União Soviética e eram livros que aplicavam todo o conceptual marxista-leninista a analisar os problemas da sociedade. E eles iam todos para o lixo. E, portanto, o que eu acho é que hoje as universidades, da mesma forma que já seguiram esses conceitos marxistas-leninistas, se hoje aderem a outras modas, o futuro vai ser que centenas e centenas de livros vão ser também jogados no lixo. E, portanto, as universidades, eu não espero que as universidades sejam o último bastião da verdade, do bem e do belo. O que eu acho é que deve haver um esforço para que sejam, sabendo que será sempre um esforço. Também não tenham ilusões sobre isso.